O interior tá todo desmontado ali E aqui ó, a gente montou a suspensão Na torre original Fez uma adaptação ali também, nem pode ficar mostrando muito Pra burlar Reduzir o amortecedor e fazer aqui ó Uma flange Pra montar a bolsa na estrutura Aqui ó O Dodô foi lá na JTS desmontar aí As partes do interior da Saveiro Onde surgiu a vontade de pintar Os interiores e tal Antes começou como hobby né Aí eu vi que começou a aparecer uns cursos online Fazer o... Começar a mexer com couro, plástico, essas coisas Coisas que nós não mexia aqui na oficina Demanda muita atenção Porque, por exemplo Aqui ó Olha o acabamento Isolou onde vai a lâmpada né, bonitinho Continua o mesmo aspecto do pano O carpete muda, muda tudo O que quiser fazer no interior do carro, nós faz Esse teto aqui O teto eu acho que é original, mas esse... E aí pessoal, começando mais um vídeo no canal Tô aqui na JS Suspensões Vim buscar a Saveiro Pra gente levar pra montar o interior Vocês vão ficar impressionados Do quanto esse interior ficou top O Dodô já tá esperando a gente lá E eu vou mostrar tudo pra vocês E antes de mostrar a altura dela né Porque ela não tá na altura perfeita ainda A gente vai ter que levar ela pra legalizar primeiro Pra depois voltar aqui pro Juninho E baixar a Saveiro de acordo Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Então já deixa o like, se inscreve no canal aí Link do nosso patrocinador na descrição Tem cupom de desconto aí pra todos vocês E bora pro vídeo O interior tá todo desmontado ali E aqui ó, a gente montou a suspensão Na torre original E lá atrás no amortecedor original Pra gente passar no Inmetro Porque se fosse na suspensão que a gente Preparou pra Saveiro Não ia passar nem a pau Aqui a gente fez uma adaptação ali também A gente nem pode ficar mostrando muito Pra burlar aí né E tal ali né Tampar uma longarina E acho que vai dar certo Se der tudo certo A gente fala pra vocês aí Se deu pra legalizar a Saveiro sim Aí depois de montar o interior Legalizar A gente volta Pra montar a suspensão aí E mostrar a altura Que ela vai ficar pra vocês Tá bom? Aqui a traça com amortecedor original também E a bolsa ali ó No amortecedor Não vai ficar assim A gente vai tirar A bolsa do amortecedor Reduzir o amortecedor E fazer aqui ó Uma flange Pra montar a bolsa Na estrutura aqui ó Tá bom? Vou mostrar pra vocês também depois Vocês acompanharam aí No vídeo anterior né O Dodô foi lá Na JS Desmontar aí As partes do interior da Saveiro E o cara já meteu a bronca aí E já fez foi tudo hoje Mas não brinca não Não Brinca em serviço não O cara é bom viu Dodô Antes de mostrar aí Todos os detalhes aí né Que você pintou e tal Explica pra nós aí Da onde surgiu essa Ideia né Da onde surgiu a vontade De pintar Os interiores Então Antes começou como hobby né Aí eu vi que Começou a aparecer uns cursos online Fazer o Começar a mexer com couro Plástico Essas coisas Coisas que nós não mexia aqui na oficina Porque o que mais é parte de Funilaria, pintura Uma coisa mais Grossa entre aspas né E essa parte detalhada Nós não tinha muito conhecimento Sabia como Pintar o plástico Mas não sabia o segredo de pintar ele Certo Por trás aqui tem Tem várias coisas Preparia Produto certo Sim não é tipo assim O cara vai lá Pinta com a pintura automotiva aí O negócio vai ficar brilhante Tem tudo um processo Tem todo um processo Tem que aplicar um produto certo Pra eu ancorar a tinta no plástico Aí nisso eu procurei um Um profissional na área Certo Aí eu fui Achei um Paraná Ele chama Vini Detelho Ah sim Aí eu fui Mandei mensagem pra ele Assim ó Tô indo até pra Pra São Luís E eu passei na porta Você não quer marcar uma reunião E nós conversar Não Aí eu marco uma reunião Topei com ele Combinei valores Pra dar aula só pra mim Aqui na oficina Aí ele saiu lá do Paraná E veio aqui Não Ele tava passando Ele tava indo pra São Luís do Maranhão Aí ele foi E passou aqui Nós organizamos tudo certinho Ele foi pra lá Onde ele ia ir E quando ele estivesse voltando De lá Ele ia passar pra me dar o curso já E assim fez Ele passou E me deu o curso Foi uma semana toda Uma semana aí Uma semana inteira Agarrado Passou tudo Que ele tem conhecimento Todas as técnicas Passou tudo Aí de lá pra cá Eu comecei a mexer Eu não tô divulgando muito o serviço Porque eu já tenho muito serviço E eu não tô dando conta De fazer meu serviço sozinho É isso aqui Acaba que é um serviço Né É um serviço artesanal Então depende muito da gente É delicado Detalhado Igual Hoje não foi que foi rápido Eu fiquei por conta dele Eu fui lá Desmanchei lá cedo Cedinho você já teve lá Desmontou tudo E comecei a pintar Então é um serviço Que demanda muita atenção Porque por exemplo Aqui ó Nesse retrovisor Eu tenho que isolar ele todo Eu tenho que isolar ele todo aqui ó Pra me dar um acabamento perfeito Tá vendo Pra não ficar sobrando Parte branca Entendi Entendeu É todo cheio de detalhe Então se eu fazer correndo Às vezes eu deixo passar Alguma coisa dessa Entendeu E tem que ser você né Pra isolar Perfeito Nos mínimos detalhes É por isso É por isso Que por enquanto Tem que ser só eu trabalhando Nessa área Mais devagarzinho Nós vamos atendendo todo mundo E vai aí dando conta de segurança Isso aí Bom demais Bom saber né Que tem uma pessoa Que mexe aí Aqui na nossa cidade mesmo É E olha aí Olha o acabamento Isolou onde vai a lâmpada né Bonitinho Aqui onde vai o botão Que eu bati tinta Pra não ficar sobrando Certo E sim Nós tentamos fazer o serviço O mais perfeito possível Que perfeito Nós não vamos dar É porque Era de uma cor Você tá transformando Pra outra cor Mas nós tentamos chegar O mais próximo 100% Show Isso aí Aqui a gente resolveu Pintar toda a parte Do meio Pra cima De preto Da saveiro Na hora que a gente montar Vocês vão conferir aí Certinho e tal Só tô mostrando aqui No detalhe Provavelmente Amanhã ele deve montar No carro E aí eu mostro Pra vocês aí Na saveiro Já pra vocês entenderem tudo Isso aqui é a parte ali Da lateral e tal Do cinto Na pintura de teto Igual Dependendo do modelo Que for o teto Pinta Ele não fica com o mesmo Aspecto de tecido Que ele toca em macio Porque infelizmente Tem que aplicar a tinta E a tinta tem que ser Resistente à limpeza Porque sujou Você tem que limpar É verdade Então não pode usar Uma tinta E é um pano Então não é Não é qualquer tinta Ele não fica muito artificial Mas ele fica Um pouquinho mais Continua o mesmo aspecto Do pano Isso Igual a calça Quando você tinge ela É verdade Fica um pouquinho mais E aqui a tinta Que você usa na pintura É a mesma do plástico É diferente É uma tinta especial Para o tecido Igual tem uma Tinta especial pra tecido Tem uma especial pra plástico E tem uma especial pra couro Entendi Porque pra couro tem que ser flexível Ah Entendeu E o couro também você faz Você fez até no carro do Rai Fiz o carro do Rai Nós mexemos até nos bancos De roteiros dela A salveira a gente não Não quis mexer na parte de baixo dela Pra tentar manter o original Mas às vezes você vai ter que pintar Isso O cinza lá Original Pra deixar mais novinho pra nós Pra ficar de um aspecto original Qual vez de fábrica É Porque tá original lá Mas tá meio sujo Meio zoado Arranhado e tal Dependendo da gente Na hora que montar Customização né Customização é mudar de cor Isso aí E restaura é botar o padrão original de fábrica Show de bola Fazer isso aí Olha aqui Que que é isso Veio Até te parabéns viu Na hora que montar Vocês vão entender aí Perfeitamente Como que foi a divisão Que a gente fez lá Todos os detalhes aqui Isso aqui é da onde? Esse aqui é o acabamento daqui Ele vai aqui por trás É igual o cinto Ah sim Você tem que pintar ele Porque ia ter regulagem Porque ele tem regulagem Se você não pintar Não dá pra você pôr pra cima Ele fica É verdade Com outra cor Entendi Então você tem que desmanchar tudo E fazer Monta tudo Por mínimo detalhe Porque esse aqui ó É detalhe Que chama É o que dá o acabamento No serviço É detalhe Até a parte de trás Você pintou Tem que pintar Porque Chega a desmanchar Se você desmancha Tá branco por trás Você fala assim Nossa mas O cara não jogou nenhuma tinta Né Então a gente tenta Fazer o melhor possível E assim tipo Se pegar uma original preta Que não sai de fábrica Nesses carros né Mas tem os carros Mais novos que saem É desse jeito aqui ó Do lado de dentro também Não é tinta como de fora É só um jato Isso Olha só Aqui ó Aqui ó Faz o acabamento de tudo Tudo bonitinho Perfeitinho Quando tem Vidro espelho aqui dentro Nós isola Igual isolar Igual retrovisor O retrovisor Tá é doido Ficou perfeito Ficou demais O que que é isso E outra coisa Nessa pintura aqui Nós aplicamos a proteção por cima Que ela dá proteção Ah tipo um verniz fosco Isso é um verniz fosco Isso também Pra não deixar o plástico estragar Mais rápido Entendi Porque as vezes você joga só a tinta né Dependendo do jeito que você Desbota É Vai sair e tal Aqui você pode limpar Aqui e tal Sujou O carro você passa um pano Passa um produto Que não vai sair a tinta Pode limpar à vontade Lógico Arranhar Arranha Porque se fosse um plástico preto Você ia arranhar A parte de baixo ia ser preta Isso Mas como ele é um plástico branco Se você arranhar Vai aparecer um branco Vai aparecer Infelizmente Normal Mas é Isso é normal Mas se caso for só sujeira Pode limpar à vontade Não Sem Pode passar produto A PC Olha aqui os acabamentos Tá tudo seco Aqui eu tô comprando a mão Não pode Pode pegar E essa parte aqui É aquela parte do cinto Uhum Eu aqui montando o carro lá Eu vou explicar pra vocês É Onde corre o cinto A gente não costuma pintar Porque o cinto passa E arranca a tinta Ah Aí ele fica bonito Nos dias Mas daqui a um tempo Depois sai Aí você tem que viver Repintando de novo Aham Então é melhor Você deixar ele branquinho Fica até bonito Dá um realce É Às vezes lá a gente Dá uma limpada boa nele Vamos mostrar tudo pra galera Na hora que for montar Só mostrando pra vocês aqui Que ele pintou Hoje eu falei Não Tem que mostrar aí pra vocês E também né Você explicar pra galera aí Como funciona Como que funciona E tudo né Antes que surgiu O curso que você fez Tem quanto tempo aí Que você fez o curso Dois anos Dois anos Dois anos que eu fiz já Dois anos que eu tô mexendo Nessa área aí Aí galera E quem precisar Vou tá deixando aí Na descrição Só chamar aí Faz também O interior O interior Como que fala Os bancos O couro Só no mesmo Volante Se ele tiver com desgaste E for um volante Que é difícil de achar Nós faz o restauro Porque se ele for um volante comercial Que tem pra vender Não compensa você fazer o restauro Porque o valor Fica muito próximo do novo Entendi Então é melhor Você já trocar ele Entendi Se for de um carro Que é especial Por exemplo Um volante que não acha Um volante original O que você quer mesmo O volante de couro Nós também faz o reparo Faz tudo Aí ó Volante Banco Plástico Parte Até o carpete Às vezes dá para O carpete muda de cor também O banco de tecido Que eu não mexo Entendi O carpete muda Muda tudo O que quiser fazer No interior do carro Nós faz Show de bola E aí O serviço De qualidade Acabamento diferenciado E pra vocês terem uma noção Isso aqui são peças De Saveiro 2003 2004 2004 Então Né ué Tem detalhes na peça Tudo aí Ficou 100% Aqui essa aqui Tinha um quebrado aqui Nós fizemos um restauro dela Para ela ficar perfeita Olha só Fez o restauro dela Infelizmente esse plástico Não aceita cola É Porque ele é um plástico mais seco Então tem que acabar fazendo Com a Solda plástica mesmo Então daqui a pouquinho A gente já vai montar E mostra pra vocês aí Todos os acabamentos Todos os detalhes E eu acho que vocês vão curtir Demais o resultado final Dodô tá aí já Terminando de montar O interior Já fez foi tudo né Já montei tudo Praticamente Olha só Faltando só uma pecinha daqui Ah sim Daqui a pouco Eu vou acabar de montar Já Ficou da hora demais Já pôs a lâmpadazinha De LED aqui Já pôs a lâmpadazinha Já pôs a lâmpadazinha Nem parece que foi pintado né Olha só Parece a original assim Tem que deixar o mais próximo Do original possível né Olha aqui o retrovisor Qualidade Nós isolamos tudo direitinho Para não ficar nem uma partezinha branca Igual aqui também Esse teto aqui O teto eu acho que é original Mas esse quebra só Que não é original do Saveu né A gente até tentou achar Mas tá difícil demais Encontrar peças Para esses carros Aí ele pintou E ficou excelente ó É doido Do meio para cima A gente passou para preto Fala aí Explica aí Dodô Para a galera Você vai saber explicar melhor O carro tava lá no Juninho né Como eu tava mexendo Para aproveitar Para fazer o serviço mais rápido Fui lá Desmanchei lá Desmanchei e trouxe Pintei daqui para cima Passou para preto Era cinza Vocês sabem como que é O Saveu original Que é tudo cinza Metade para cima Aí nós passou para preto Passou o teto para preto também Esse teto aqui Igual o Levi já falou Esse quebra só não é dela Porque o dela é aquele Que encaixa de cá E de cá Mas como nós não achou Então nós trabalhou Em cima desse mesmo Que já tava aqui Aí não tem a luzinha aqui Mas vai passar ela para cá E no quesito desmanchar Igual o Levi me perguntou Se tem alguma dificuldade Igual assim né Tem que ter mais cuidado Porque é um carro De mais tempo de uso Mais antigo E esses plásticos aqui Estão tudo ressecado Então você tem que desmanchar Com cuidado Tem que ter um certo cuidado Porque senão quebra tudo E já tá difícil de achar as peças Não acha fácil As peças de acabamento desses carros A gente tentou Igual eu falei aí Tentou achar Até o teto A gente tentou achar Para dar Tipo assim Arrumar Deixar novinho e tal Trocar esse Quebra só Pôr luzinha aqui Mas não acha Tá difícil demais Então a gente resolveu Fazer nesse mesmo E ficou perfeito Aqui ó Que você ia explicar Para nós Odô Aqui Daqui para baixo Vai ficar original Cinza Daqui para cima Preto E aqui ó Ele não quis pintar Por causa que se pintasse Às vezes ia ficar saindo a tinta Isso Igual aqui é de plástico Se pintar ele O cinto vai correr E vai tirar a tinta Aí nós preferimos Deixar ele na cor mais cinza Claro Ficou legal Combinou Se tiver tudo prontinho Você tá doido Se tiver tudo pronto Vai ficar bem legal Não Ficou muito bonito Parabéns Obrigado E o aspecto Do carro mais novo Mais limpo O preto dá Dá isso aí Fica da hora demais Ó Que que é isso Véi Tente de parabéns Aí Eu gostei demais Já deixa nos comentários Aí o que vocês acharam Já é uma tendência A galera Passar os interiores Aí para preto Da metade para cima E a gente resolveu Fazer aqui na saveira E Ficou muito top Ainda falta A gente encontrar Os forros de portas Originais Que esse aqui não dá E algumas outras coisas Aí para ficar 100% Trocamos o volante Como vocês viram No último vídeo E tal Suspensão está quase toda pronta Vamos levar para legalizar E aí a gente volta A dar atenção aqui Para a parte do interior Depois levar para lanternais De pintura Para tirar todos os detalhes Do carro Vocês vão acompanhar O projeto aí Tudo no canal Então é isso aí galera Já deixa o like Se inscreve no canal Um abraço Todo mundo aí Que está curtindo esse projeto Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.